Que cor que é esse carro? Esse carro aqui é o Verde Bala Verde Bala? Eu não tenho certeza, pra ver Verde Bala Original no dock? Original no dock Ai rapaziada, olha que cor linda mano Coloca aqui nos comentários se você conhece essa cor Encontro quinzenal do Clube Mantém Forte abraço família E eu não poderia deixar de gravar algumas naves pra vocês Começando pelo goleta né Salve irmão, tudo bem? Obrigado pela oportunidade mano, satisfação Mano, que golzinho bonito hein Obrigado Cê tá doido Bom, então vamos contar a história Quanto tempo tá com você? Por que que tem o golzinho? Quatro anos Quatro anos? Quatro anos Então já tem uma historinha pra contar né Já, mas esse carro aí é da minha família Tá com o meu irmão Então já é herança de família? É herança de família Puta da hora né Então ele era do seu irmão e passou pra você? Passou pra mim Legal, muito bacana E assim nessa altura Nessa configuração Tá quanto tempo? Dois meses Dois meses? Ah, então tá curtindo É novidade né É novidade É um sonho na realidade Pô, legal mano Muito da hora Eu tô trabalhando pra tentar conquistar E falei, mano Eu quero tudo novo Roda nova, pneu novo Estribuição zero Sete novo Daquele jeito Então vamos começar aqui pelo Pelo principal né Pra galera que não conhece Qual modelo de roda que você tá usando aqui? Isso aqui é conhecida como a roda pimentinha né Pimentinha? É, a voz piscos correta como pimentinha Ah, essa daí não tem como né Essa daí fica top no golzinho Sem erro né Sem erro daquele jeito E suspensão, o que você tá usando aqui mano? Eu tô usando a suspensão fixa Fixa? Fixa Você precisou fazer algum retrabalho no carro pra chegar nessa altura? O golzinho tem que fazer Pra andar nessa altura tem que fazer longarina Ponta de eixo É bom fazer Deslocar ela Porque se não a roda vai muito pra trás Sim, sim Tem que ter esse trampo Levantamento de mecânica Levantamento de mecânica Só falta chapear agora a parte de baixo Ou seja Se você quiser andar mais baixo Você ainda consegue aqui né Ou não? Eu não consigo mais Não vou abaixar agora Por causa do tanque Ah Tem que fazer um chapeamento ali embaixo Chapear o tanque Top demais mano Muito da hora Que ano que é esse goleta? Esse aqui é 97 E qual modelo que é ele? É o CL Mas eu modifiquei bastante coisa do CL Eu modifiquei o aerofólio do TSI Coloquei o aerofólio do masculino Então vamos começar Vamos mostrar lá O que você trocou aqui Aerofólio do TSI? Pra começar aqui atrás Primeiro eu coloquei o aerofólio do TSI Esse aerofólio é muito bonito hein Eu sofri pra conseguir É? Aí coloquei as lanternas do GTI Fiz a mistureba aí Que é uma Aquela receita né mano Aí coloquei a Você conhece esse nome agora? Tem uma lanterninha que vai no barra chota Ah esse aqui é muito legal Porque ela sente também né? Isso ela sente também Muito legal mesmo Coloquei o escape também Ele era original Qual escape que você tá usando aqui? Cara esse nome desse escape eu não sei né O barulho dele é gostoso E a mecânica dele é 1.6, 1.8 ou 1.0? 1.6 AP 1.6 AP Daquele jeito AP é o melhor né mano Melhor motor da Volks Não tem jeito velho É um motor bem confiado Muito muito top Tem que dar manutenção né É Então se você quiser O AP é legal Porque dá pra você brincar mano Quiser colocar uma turbininha Futuramente Aquele que de padaria Não tem erro né Futuramente é na próxima Tem planos pra isso? Tem Projeto nunca para né irmão Fez alguma coisinha na interna? Na interna Eu coloquei só um console do TSI também Vamos mostrar pra galera? Com licença aqui irmão Aqui foi o console do TSI Porque aqui o console dele é o mais simples né Ah tu ligado Ficou bem legal isso aqui E é plug and play Ou você teve que adaptar mano? Não é que é plug and play É Certinho E o painel Eu coloquei o painel do TSI também Aí galera Ele acende verdinho Ah legal Porque ele tem um ponta giro né Tem um ponta giro O ponta giro você tem que fazer um esquema Porque no original não vem Tem que fazer uma adaptação Tem que fazer uma adaptação Na realidade não chega a ser uma adaptação né Você tem que pegar um fio direto do módulo lá Um fio pro RPM E o painel antigo é no cabo Certo Então você tem que mudar lá também Colocar um sensor no câmbio Então pega a receita galera Inclusive tem Instagram do carro ou não? Não Não tenho ainda Mas tem o seu né? Tem o meu Posso deixar aqui pra galera? Se alguém quiser colocar esse painel Tiver alguma dúvida Pode Chama ele aqui galera Que ele vai dar aquela receitinha né Qualquer dúvida Porque nesse mundo é um ajudando o outro Sempre tem uma receitinha que a gente pode pegar né irmão? Tem várias modificações aqui também Tem no esquema da embreagem também Se a gente fizer uma dica Porque geralmente aqui ó O Gol Santana É Gol Quadrado A embreagem é bem pesada Eu alonguei o garfo lá Fiz um esqueminha da hora Pra ela ficar mais leve Fica bem mais leve Com o cabo zerado mano Você aperta com a ponta do dedo Sério mesmo Fala pra você Eu recomendo pra vocês fazerem esse trecho Aí galera Não sofre nada É verdade Meu irmão tem um Golzinho Eu acho meio dura mesmo A embreagem dele E aqui eu uso a embreagem de Santana É? A embreagem de Santana é macia Top demais E aqui a interna original por enquanto né? Por enquanto Na realidade Eu vou só mandar restaurar os bancos Eu quero manter o original por tempo Quer manter o original também? Quero manter o original Ah legal Mais purista né mano? Não quero mudar tanto não Legal A gente consegue mostrar o cofre dele? Não sim Com certeza E aí rapaziada Quem gosta de Volkswagen Esse aqui é o motor preferido da galera Não tem jeito né? Você fez mais alguma coisa aqui ou não? Manteve o original? Aqui tá o original Só feito um traves de preto né? Ah ficou mais clean né? 1.6 AP Tem algum comando diferente não? Ainda não Ainda não né? Não não Mas eu vou ter que colocar o motor Quando eu for colocando Quando eu for turbinar ele Eu quero colocar o comando 49G Para a turbininha Para pegar embaixo Esse é famoso né? 49G não tem jeito Da hora Aí rapaziada Receitinha de sucesso Comandinho 49G Turbininha E ser feliz né? Ah com certeza né? Mas você mesmo que pretende montar ou não? Tem um parceiro meu que ele meteu as caras mano Fez o motor e agora ele vai turbinar em casa Eu gosto bastante de mexer entendeu? Eu sou daquele tipo Eu tento fazer Se não der certo eu falo Tá certo Entendeu? Vou pra cima E é gratificante demais Você mesmo ter seu trabalho ali Sua hora de dedicação Ver o bagulho dando certo né? Primeiro esquema do painel Tava me matando Pra conseguir fazer o painel Aham Tive dois dias pra conseguir descobrir Toda eu coloquei a maior alegria E aquela dica no YouTube né? Não tem jeito Vai só olhar no YouTube Dá um Google aí Pergunta pros parceiros no grupo E não tem jeito né irmão? É a noite toda lá no YouTube pesquisando Irmão tem algum detalhe mais pra mostrar? Já foi tudo? É só isso mesmo Só isso mesmo? Você gostaria de agradecer alguém? Não, não tem tudo Só agradecer a minha mãe Que facilite comigo E Deus né irmão? Sem ele não é nada O que você tem que falar pra galera Que tem um sonho De ter um projetinho montado Independentemente do carro Do modelo do ano O que você pode falar pra galera Que tem esse sonho? Não desiste mano Porque É um golzinho É um bagulho simples Mas eu demorei aqui cinco anos E eu não desisti Demorei um ano pra conseguir pegar o carro do meu irmão Certo E mais quatro pra chegar aqui E tá no projeto né? Tá no projeto Então não desiste mano Não desanima Vai pra cima Que um dia você chegar lá E é isso? Se é um gol Se é um gol Se é um jeto O que for Vai pra cima Que você chega Tudo é possível pra aquele que crê né irmão? Irmão Isso pra mim é gratificante demais Muito obrigado pela oportunidade Satisfação de conhecer Segue o mano lá Se precisar de alguma dica Chama ele lá Que não tem erro Fechou? É nóis Estamos juntos Eu sou o Enaldo de Carrobaix Esperamos que a gente compartilhar no projeto É nóis Tchau Tchau